Querem saber o que vai ser hoje, né? Todo mundo, ó, de putuca no ateliê, Cláudia Velasco. Pois bem, vamos fazer uma coisa diferente. Fiz um novo molde, uma folha da costela de Adão. Gostaram? Adão agora vai ser um tapete lindo, só com as costelinhas. Isso mesmo. Você quer aprender? Quer? Então, vem bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A Teliê Cláudia Velasco está apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, o que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Primeiro fiz o molde. É esse molde aqui, ó. Tá? Depois eu fui, peguei o tecido. Só trabalho com tricoline, gente. Cortei a folha. Essa folha aqui é chamada de costela de Adão, tá? Como eu tenho tecido também de costela de Adão, resolvi fazer a folha com a folha. Entendeu tudo, né? Pois bem. Eu podia ter colado isso aqui com papel termocolante. Colocava aqui atrás e seria mais fácil de trabalhar. Como eu não tenho papel termocolante no momento, Então, eu fiz com a cola. Que cola é essa, gente? Cola pano, tá? Esse tecido de baixo, ele tem 58 por 52, tá? A folha, ela tem mais ou menos 49 por 44. Mais ou menos isso, tá? Porque é uma abinha pra lá, uma abinha pra cá. Marquei o centro do tecido, tá? Aqui é o centro da folha. E coloquei. Passei a cola. Ó. Sempre estica. Passe bem o tecido, gente. Esse tecido aqui de baixo eu não passei direito, não. Passei igual a minha cara. Tá cheio de vinco. Tá vendo? Agora a gente passa a cola Pra fixar. Cuidado, gente, pra folha não dar bolha aqui no meio, tá? Colado. Nós vamos passar um ponto aqui, ó. Porque senão isso aqui desfia. Você pode passar um ponto zigue-zague, bem apertadinho. Você pode passar o zigue-zague cheio. Você pode fazer um ponto caseado à mão. Você pode fazer um ponto de bordado. Você pode fazer o ponto aqui que você quiser. Desde que não desfie. Não deixe o tecido soltar fio, tá? Pra encorpar isso aqui, gente, quem não quiser botar manta, não coloca. Só que vai ficar uma coisa assim, meia molenga, tá? A manta é pra dar uma estrutura. E você poder também, se você quiser, você quiltar isso aqui. Tá bom? Quando você vai quiltar, você tem que colocar a manta. Mas se você também não for quiltar e não tiver manta, pode fazer sem. Não tem problema. Só vai ficar molenguinho. Tá bom? A manta que eu tenho, gente, a boa seria R2. Mas eu não tenho. R2 vai com R1 mesmo. O que é R2? R2 é que tem cola dos dois lados, gente. Essa aqui é R1. Ela só tem cola de um lado. O outro lado, ela é fofinha. Parece um algodão. Tá? Então, ó, já cortei aqui a manta. Sempre a gente corta um pouquinho maior, tá vendo? Que o tecido que a gente tá trabalhando. Por quê? Quando a gente bate o ferro aqui, isso aqui costuma esticar. Tá? Então, eu vou bater o ferro aqui pra essa cola que tá aqui soltar e colar aqui no tecido. Tá? Não é passar, gente. É deixar, esquenta um pouco, tira, esquenta um pouco, tira, pra cola soltar e aderir aqui. Enquanto ele não tiver preso, você levantar assim, ó, a manta e ele ficar grudado aqui, significa que não fez direito. Tá bom? Então, vou passar aqui a manta e vou fazer o pontinho aqui, ó. Tá bom? E mostro pra vocês como é que isso vai ficar. Não sei se vou quiltar aqui do lado, ainda vou decidir. Primeiro eu vou passar o ponto aqui, depois eu decido se eu quilt. Bem, turma, ó, passei o pontinho. Tá? Agora, pra não ficar assim, muito frouxinho aqui, frouxinho é ótimo, né? Eu vou fazer um quilte de caminho de bêbado aqui. Se vocês quiserem, podem fazer um quilte reto também, gente. Só que quando chegar aqui, ó, vocês só vão fazer aqui dentro, tá? Onde tem o marrom. Tá bom? Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Tá? Então, vou fazer aqui um caminho de bêbado aqui. E já volto pra gente colocar o fogo. Turma, não deixa de dizer da cidade de onde tá falando, o estado, pra eu mandar um beijinho pra vocês, tá? Bem, turma, ó, fiz o quilte aqui embaixo. Tá? Quem quiser fazer aqui dentro, também pode fazer. Eu não vou fazer, não. Vou deixar assim, tá? Cortei o forro. Gente, isso aqui é um brindinho, sei lá o que que é isso aqui. Tenho a mínima ideia do que é isso aqui. Achei aqui em casa. Tá? Como essa aqui é a R1, não tem cola aqui, então eu sou obrigada a colocar cola. Ou alfinetar bem alfinetado pra poder prender o viés, tá? Então, como eu tenho a cola temporária, ó, então eu vou usar a cola temporária, ó. Uma distância de uns 20 centímetros, tá? Virou, ó, abriu bem, sempre de dentro pra fora, ó. Aqui, isso. Porque se colar errado, você pode tirar e refazer, entendeu? Por isso que é cola temporária. Como eu cortei aquela lateral muito certinha, então eu tô tendo que... Tá vendo? Por isso que a gente corta sempre um pouco maior o tecido. Dancei nessa aqui. Mas fazer o que? Não acontece. Ó. Colou esse lado, levanta, ou você passa na manta, ou você passa no tecido. Não é pra encharcar, gente. Senão a cola pode vazar do outro lado. Pronto. Fez isso. Como eu já tinha cortado o excesso de manta aqui do lado, ó, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar esse excesso de tecido aqui do lado. Vou passar um viés aqui. Gente, quem não souber fazer viés, olha os meus cards aí. Ou no final da tela, tá? Ou vai estar aí em cima. Pra vocês verem como é que passa viés pra fazer esse canto mitrado aqui. Esse canto mitrado não tem dificuldade nenhuma, gente. É mamão com açúcar. Turma, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, nem de me seguir no Instagram, tá bom? E quem quiser meus moldes, dá uma olhadinha aqui embaixo, que tem meu telefone no zap. Vocês podem pedir que eu mande a relação pra vocês. Até o meu caderno de moldes ficar pronto, tá bom? E a minha tabela, a tabela de precificação está ficando pronta, tá? Avelinei, acabei, mas o passo a passo pra você. É isso aí, gente. Ateliê Cláudio Velasco que dá mais um trabalho. E não deixando de falar pra me seguir, ó, no Instagram, arroba, 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 ateliê Cláudio Velasco. Não deixar de curtir, de dar like, de compartilhar e se inscrever aqui no meu canal, que vocês vão adorar os meus passos a passos. Além de ensinar, ainda divirto vocês com as minhas palhaçadas. Ninguém merece, né? Aprender brincando! Isso mesmo, vou mandar uns beijinhos, porque tem gente querendo beijinho, beijinho, beijinho. Então eu vou mandar uns beijinhos agora. Uns 4, 5 beijinhos, tá bom? Vamos lá, ó. Edilane de Taubaté, São Paulo. Um beijo! A Cláudio de Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui no nosso Rio de Janeiro. Odeni de Manaus. O que mais? Marlene, Petrópolis, aqui também no Rio de Janeiro, na Serra. A Dedina de Cabo Fri. Gente, um bando de gente aqui na minha cidade, né? Minha cidade não, na minha cidade liquide, no meu estado, Rio de Janeiro. Vamos lá, então, alguém. Lourdes de Dourado. Eu tô de olho em vocês, gente. Ó, a Maria Silva de Recife, Pernambuco. Gente, eu não sei se eu tô dobrando, tá? Porque as pessoas pedem beijos, eu vou anotando, anotando, anotando. Às vezes eu vou duplicando aí os beijinhos, tá bom? Mas não deixa de colocar, não. Coloca a cidade e o estado que você está falando, que eu vou, ó. Além de mandar beijinhos por aqui pelo YouTube, tá lá, escrito bonitinho. Eu mando beijinho por aqui pra vocês. Novidade? Sim. Estamos fazendo caderno de volta. Ainda não está pronto, mas está caminhando. A calculadora tá quase saindo, gente, mas vai sair. E quem quiser meus moldes, só acessar aqui embaixo e passar um zap pra mim, que eu mando pra vocês a relação dos moldes, se vocês quiserem fazer o meu trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a linda costela de Adão. Isso mesmo. Adão me emprestou as costelinhas dele pra fazer um tapete. Curioso, curiosa? Então vamos lá ao que interessa, porque está bom dessa. Aí, tudo bom? Gostaram da minha costela? Olha só, as costelinhas de Adão ficaram lindas. Ó, passei o viés verde. Não quis colocar o marrom vermelho, não, gente. Marrom é porque eu tô de vermelho, então vermelho tá entrando na minha cachola hoje. Então ficou assim, olha o trabalho. Lindo, né? Gostado? Então, vem pro ateliê. Cláudia Relástico. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó, no coração de todos vocês. Fui! Nós volto!